Oi, gente! Meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou testar alguns lançamentos da Avon. Tem vários aqui comigo, hein, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fda. E o que a gente vai testar hoje? Eu tenho os novos... Aqui tá escrito brilho labial para meninas, mas eu acho que é um lip balm mesmo. Das princesas. Aí tem o da Branca de Neve, o da Bela, o da Cinderela e o da Ariel. E também temos a colônia spray para meninas da Ariel, mas também tem de todas as outras na revista, tá? Mas eu comprei só a da Ariel. E vamos testar os novos batons nudes. Eu comprei o Boca Ultramatte e o Pétala Ultramatte. Vou deixar eles por último, tá? Para dar, assim, um mistério para vocês, que eu sei que vocês querem ver esses primeiros. Então vocês fiquem até o final do vídeo. É, vamos lá. Primeiro, gente, eu vou falar para vocês das colônias em spray. A colônia da Ariel vem falando da revista que é um frutal floral. E ela tem um cheiro... Gente, eu sou péssima para explicar sobre cheiros. Mas é um cheiro bem gostosinho. Que eu não sei explicar. Mas vocês fazem o quê? Vocês compram. Eu, pelo menos, compro. Por quê? Porque, olha, gente, que linda que está a foto da Ariel aqui. Tipo, sou sereí, né? Então eu preciso de uma colônia em spray da Ariel. Aqui atrás da colônia está escrito Viva Dias Encantados com a fragrância da colônia Avon Disney Princess Ariel. Fique perfumada com as notas de maçã, peônia, rosa e musk suave. Então, gente, esse que é o cheiro lá. E aí vamos para os batons. Os batons eu comprei todos. Os... Todos os tipos que tinha, né? E aí cada um tem um cheirinho diferente. O da Ariel é o de frutas e baunilha. O da... Branca de Neve é de maçã. O da Bela é de morango. E o da Cinderela é de tutti-frutti. Aí, gente, olha. O da Cinderela tem uma corzinha. Dá um rosinho bem clarinho. O cheirinho... É bem gostosinho. Eu não sei dizer se isso é um cheiro de tutti-frutti. Tipo, não tem o cheiro de uma bala de tutti-frutti. Mas tem cheiro de batom. Aqueles batons gostosinhos, sabe? Não sei explicar direito. Ai, gente, o glitter do meu gloss não está afim de sair. Mas vocês já sabem que o glitter é do meu gloss, tá? Então vamos lá. Passar Cinderela. Vamos ver se vai dar uma diferença na cor da boca. Olha, gente. Só dá uma hidratação mesmo. Não dá quase diferença nenhuma. E se vocês comprarem, passa bem devagarzinho, gente. Que eu rasei com muita força. E amassou tudo, olha. Então passa bem suave, tá? Passe bem menininha. Não passe que nem uma bruta, que nem eu. Agora, vamos pro próximo. Que é o de maçã. O de maçã, gente, eu não vou nem passar aqui com vocês. Porque, obviamente, não tem cor nenhuma. E ele tem cheirinho... Ele é um cheirinho bem suave. Mas é gostosinho. Mas, tipo assim, quase não dá pra sentir, sabe? Se você não gosta de cheiro, de fragrâncias, fica bem... Ele é bem gostosinho. Porque praticamente não tem cheiro. O da Ariel, que é de frutas e baunilhas também. É... Em color. E ele tem um cheirinho muito bom. Coisas com baunilha tem um cheiro muito bom, né? Ele também é bem suave, mas tem um cheirinho muito bom. E o da Bella, que é o de morango. Tem cheirinho de batom de morango. Mas também é bem suavezinho. E eu vou passar ele pra gente ver. Mas eu acho que também, assim como o da Cinderela, também não vai dar... Também não vai dar diferença na cor. Gente, o glitter do Glossatracta não sai de cheirinho. Vamos lá. Olha, o batom da Bella dá um pouquinho mais de cor que os outros, mas bem levemente. É um... É uma coisa bem pra hidratar mesmo os lábios. Esse eu achei que deu uma cor, tipo assim, de saúde, de leve, assim, sabe? Mas deixa bem hidratado mesmo. Fica bem gostosinho os lábios. Agora vamos, né, pro que interessa. Eu, gente, nem abri. Eu fiquei com muita vontade de comprar esses... Esses novos batons da... Da VON, por causa da embalagem, né? Porque vem minha cara isso. Porque eu não gosto muito de... De batom em bala. Gente, eu vou abrir aqui e já vou. Aqui tá difícil. A embalagem normal é toda preta. E aí, agora, os nudes vieram com essa nova embalagem. E eu achei muito fofa. E vamos começar com o mais clarinho, que é o Pétala Ultramatte. Eu já testei alguns batons dessa linha Ultramatte e não achei muito mate, não. Agora vamos ver este. Olha, gente, muito bonita a cor do Pétala Ultramatte. Agora vamos ver nos lábios. Gente, olha essa cor. Eu achei muito linda. Eu adorei a cor. Mas é aquele probleminha, né? Dos batons ultramatte da VON. Eles ficam até parecendo assim. Você olhando pela câmera, eu acho, né? Parece que tá... Que ele é um batom mate. Mas ele não seca na boca. Não seca nunca. Nem o batom líquido, pelo menos o que eu tenho, é com aquele efeitinho, sabe? Eu tenho o Areia e o Terracota, que tem tipo um glitter. E eles não secam nunca na boca. E pra mim esses Ultramatte também nunca secam. Ó. Viu? Transfere totalmente depois pra mão. Ou pra qualquer outro lugar. Mas a aparência fica bonita. E agora vamos experimentar o Boca. O Boca seria um nude mais pra pele negra, eu imagino. Porque aqui na revista, ó. É como se fosse os nudes pra todos os tipos de pele. E o Boca tá em uma pele negra. Então eu acho que ele vai ficar bem escuro nos meus lábios. O peta, ela ficou bem nude mesmo. Pra mim, eu achei. Ó. Esse é o Boca. Olha, gente. Ele realmente ficou mais escuro. Mas eu até pensei que ele ia ficar mais escuro do que isso. Eu não gosto muito de usar batom em bala. Exatamente por isso que vocês devem estar percebendo. Que eu não consigo passar direito. Esses, eu acho que foram os melhores que eu já consegui passar. Porque eu acho muito difícil deixar certinho, sabe? E o peta eu gostei porque ele não... Como ele é bem nude realmente pra mim. Ele ficou bem nude pro meu tom de pele. Se eu erro, não fica tão feio, entendeu? Agora esse daqui, eu já achei que ficou um pouco... Como é um pouco mais escuro, eu já consigo ver mais os meus erros aqui, sabe? E eu não consigo passar direito. Esses batons da linha Ultramatte, normalmente custam R$29,99. E eles estão na promoção por R$22,99. E estão com essa capinha linda e maravilhosa. Eu amei. Gente, tem uma coisa que eu descobri recentemente. Que a dona Avon, às vezes, coloca umas cores e umas coisas na revista. E você vai ver, pessoalmente, não é aquilo. Mas eu comprei um batom da dona Bruna Tavares e que ele realmente fica Ultramatte na boca. Na revista da Avon tem um... É... tem tipo um... O meu, o da Avon e o de marca... de outras marcas. Aí quando você passa o batom Ultramatte da Avon, você passa... Gostosinho. Vocês viram do jeito que eu passei. Passa normal. Até porque, na verdade, ele não é Ultramatte. Agora, o da Bruna Tavares, ele é realmente Ultramatte. Então, você passa... E aí, lá no... Na imagem que está na Avon... Você passando, tipo, como se fosse numa folha. E a folha tá rasgando. E é basicamente isso. Gente do céu. Vai ter um vídeo ainda. Eu vou passar esse batom da... Da Bruna Tavares e outros que eu comprei da T-Blogs na promoção. Então, vou fazer um vídeo deles. Então, vocês já se inscrevam e esperem que vai ter esse vídeo. E vocês vão ver, gente, como é passar o batom da Bruna Tavares. Fica Ultramatte. Mas, dá até uma dorzinha nos lábios. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!